A partir de segunda-feira, a TVTN começa a exibir uma série de reportagens especiais sobre as riquezas do interior paulista. Riquezas não só econômicas, mas também nos setores da saúde, meio ambiente, cultura e gastronomia. Um passeio pelas regiões de Bauru, Sorocaba, Itapetininga e São José do Rio Preto, que vai revelar o que elas têm de mais precioso. Mais de 27 milhões de pessoas vivem no interior de São Paulo. Um berço rico não apenas pelos bilhões de reais que movimenta na economia. Preciosos também são serviços prestados na área pública da saúde, que tratam e curam gente do país inteiro. A exemplo do Hospital de Olhos de Sorocaba e do Centrinho de Bauru. Um zerou a fila de espera por transplantes de córnea. O outro, a mortalidade de bebês que sofrem consequências de lesões lábio-palatais. Nenhuma criança mais tratada com intubação nas faríngeas, com o nosso protocolo, vai a óbito. Igualmente valiosas são as iniciativas de preservação de espécies animais. Graças a elas, primatas vítimas de maus tratos ou em vias de extinção ganharam casa, carinho e possibilidade de perpetuação da espécie. Recursos naturais como o Cerrado, o Pantanal Paulista e rios tidos como os mais limpos do país também têm valor inestimável e enchem de orgulho o nosso interior. São verdadeiras joias do interior do estado. E o que dizer então do vasto patrimônio cultural presente em cidades históricas como Itu? Ou do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto? Ou ainda, das aldeias indígenas que preservam as tradições do povo nativo do Brasil? E o patrimônio do interior paulista está também nos sabores. Seja na Cearense de Porto Feliz, na Empada Frita de Salto ou no famoso Sanduíche Bauru. Você vai se deliciar!